Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Perceba o efeito especial. Que maravilha, que maravilha. Isso é tecnologia, isso é o episódio 15 do Clube da Exame Invest que começa agora. Deixa eu receber os convidados na noite. Primeiro, meu grande parceiro de todas as mesas centrais no episódio 15, Bruno Lima, seja muito bem-vindo. Prazer, satisfação, muito bom estar aqui com vocês. 15º episódio. 15º, só isso. Vamos dar então sequência. A Mesa Central recebe hoje Luiz Paulo Aranha, sócio fundador da Multicapital. Aranha, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, é um prazer aqui participar. A gente tem o prazer, cara. A gente tem muita curiosidade de saber a história da Multicapital e depois entrarmos a fundo nos cenários de 2022. Como é que vocês estão vendo os cenários, os investimentos, os riscos pra esse ano, as oportunidades, nos guiar e guiar os membros do clube aqui ao longo de um ano tão desafiador. Mas a Multicapital já está acostumada com isso, né? Principalmente pelo início dos negócios, que depois você chega lá. Primeiro, só pra quebrar um gelo, cara. A gente estava falando um pouco antes aqui de entrar no ar. O que você faz no Clube, Aranha? Eu gosto muito de correr. Assoprar aqui que você é maratonista, mas assim, 42 quilômetros é pouco. 42 quilômetros você só aquece. Eu já fiz bastante coisa, corro algumas maratonas. Seguidas? Não, seguidas não. Dentro de um mês eu faço uns três. Tento fazer uma por ano. Fala a mais épica que você já fez aí. Ah, eu já fiz Ironman, já fiz, já tive minha carreira de triatleta. Você vê que ele vai se soltando, né? Quando vai empurrando aqui. Cara, falaram que o Aranha mora a 42 quilômetros de trabalho, porque ele vai só pra soltar. É, pra chegar lá já dá um. Então eu faço, corro regularmente, né? E, curiosamente, eu estou com 40 anos, mas estou correndo mais do que eu corria com 20. Um menino, hein? Tá voando baixo. É evolução, né? O cara como gestor evolui, o cara como maratonista evolui, o cara é evolução constante. Mas existe mesmo, acho que, muito da ciência, do treinamento, da alimentação. Acho que, principalmente, a alimentação, né? Então você vê aí, assim... Aquele respeito uma hora ali, né? Aquela coisa, a gente mais novo, né? A gente vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora, né? E pra esporte... Paralelo com o mundo dos investimentos. Exatamente, pra esporte de endurance, né? Quando você está ali com 37, 38, é onde as pessoas conseguem... Acho que ter mais maturidade, né? Mais paciência pra treinar. Foi o Bruno Garcia, né? Que passou aqui da Trust, que também... É. O Garcia é brabo também nessa parte. Ele fez muito esse paralelo de endurance, resiliência, investimento. Você também enxerga um pouco esses traços? Tem, tem um pouco muito da disciplina, né? Disciplina, né, cara? De, pô, faça chuva, faça sol. Tem que treinar ou... E, assim, é uma coisa que... Tem muita gente que treina pra emagrecer. Treina pra... Pô, eu quero atingir uma meta. Pra ganhar like, o Bruno Lima, ele treina pra ganhar like. É, treina pra... Não, pra uma, né? Não, cara, mas é verdade. Pelo próprio ego da pessoa, né? E até o meu treinador fala, pô, mas você tem que botar uma meta aí. Porque na pandemia não tinha nada pra fazer, né? Assim, de prova, de... Eu tinha me inscrito em umas maratonas e não rolou por causa da pandemia. Eu falei, não, mas eu tô tranquilo. Eu gosto de treinar, assim. A rotina de você ir treinar é um momento, pô, que você quase é uma meditação, né? Então, eu boto lá a minha musiquinha ou o clube ou a... Vou variando a... A... O gênero, o podcast, né? Tem um podcast de negócios lá fora que, né? A gente tem tanta empresa... É o clube, no caso, né? Tem tanta empresa pra... Pra cobrir, que às vezes a gente até coloca coisa de trabalho ou mesmo música. E... E aí eu, né? Tenho uma disciplina, né? E agora que... É... Eu fazia triatlo agora só com corrida, né? Eu fiquei mais específico, né? E de vez em quando... Assim, muito menos, mas jogo um pouco de futebol aí também. Que isso, ó... É do Rio? Nada. Só aqui. Amusado, hein? Eu tô sabendo de alguém que jogou futebol aí no final de semana também. Jogou, não. Dizem que deram show. Tomou humilhada lá na... Mas é... Nossa, eu ia fazer uma piada muito fraca aqui que eu não sei o que já fez. No triatlon, quando você faz só corrida, é monoatlon? Porra, cara. Muito fraca. Pode cortar, produção. Cortar. Seguindo. Seguindo. Não, mas o mais engraçado é que o contraponto desse... Foi o Vlad que passou aqui. Ele estreou o clube em 2022. Episódio 13. E aí ele falou, cara, eu gostava de correr, tentava correr, mas assim, eu não aguento. Que é um negócio que fica muito sozinho, cabeça vazia. Você com você ali há muito tempo. E aí o trabalho não sai da cabeça, só fica pensando em trabalho e tal. Então, assim, aí ele foi pro tênis, jogar tênis, pra não ter alguém, ter ponto, ter uma disputa. Ele falou que consegue ocupar mais a cabeça do que ficar só correndo. Assim, pra futebol aí, não dá pra você pensar outra coisa. Pois é, é o que ele falou. Você tá lá no ponto, pô. E na corrida tem um pouco disso, né? Só que quando você faz um treinamento, você vai fazer lá cinco tiros de mil. Aí você também não pensa em nada. Você tá lá ali. Pensa em sobreviventes. Exatamente. Pensa em respirar. Aí você já tá lá, puta, faltou um minuto. E se eu nem descansei do outro, já tem o outro. Então, tem um pouco dessa coisa quando você faz um treino longo, né? Mas aí você coloca uma música. Putz, cara, aquela posição, eu tô perdendo, eu tô ganhando. É, o Vlad, ele comentou isso, achei curioso, porque eu acho que eu também tô pensando nessa. Ou você bota ali um tiro, uma disputa, ponto, senão... É que aí você consegue, né, assim, se desconectar da tua realidade, né? Mas por falar aí do triatlon, de corrida, endurance, resiliência, cara, conta pra gente como é que foi criar a Moulti. Teve esses paralelos também no começo, né? Com certeza, né, porque quando a gente criou a Moulti, era o pior momento do mercado possível. Foi em 2017, né? Não, foi em 2014. 14, quando começa a Moulti. E quando começa a Moulti. O mercado, né, ano bom. Por acaso, era uma eleitoral, uma eleição também muito tranquila, como a de 2022 deve ser. E... Pô, essa de 22 é... É, calma que tá começando, galera. Hoje nem começou, basicamente. É, então, era uma recessão muito profunda, né, que o Brasil passou, juros de 14, bolsa era palavrão, né? Então, não tinha muito menos profundidade. A gente tinha 60 empresas investíveis aqui e era isso, né, com alguma liquidez. Hoje, hoje a gente, acho que cobre mais de 200 empresas aqui e a gente tem mais de 100 empresas lá fora que a gente também tá cobrindo. Então, hoje, equipe muito maior. Outra coisa, né? Que nem você tá jogando lá no segunda divisão do Paulista, agora você tá na Champions League. O brilho. E com quanto vocês começaram lá atrás e quanto vocês estão hoje, Aranha? De patrimônio, né? A gente começou com zero, né? Assim, dinheiro... Foi na raiz. Não teve nem Family nem Friends participando. Primeiro teve só... Ó, tô abrindo um fundo aqui, é fundo de investimento em tudo. Então, a gente começou com o nosso dinheiro próprio mesmo. Foi bem devagarzinho, né? E hoje a gente tá com 5.2 bi. Cara, só de equities? Só de equities em três produtos. Então, a gente tem um fundo de ações Long Only Brasil. A gente tem um fundo de equity head, que é um long short, que faz tanto Brasil quanto internacional. E um long bias, que junta aí um pouco de todo o nosso repertório de estratégia, que é o que é a nossa expertise, que é o mercado de equity, né? Public equity. Então, se é pra comprar, se é pra vender, se é pra estar ofensivo, defensivo, a gente faz de tudo e empacota as estratégias nos três produtos que a gente tem da casa, nas três estratégias. E à medida que a gente tá aumentando a nossa complexidade, a nossa capacidade de análise, a gente tá internacionalizando cada vez mais a empresa. Não só pra aumentar o escopo, assim como aumentar o nosso entendimento do que tá acontecendo. Então, muito das teses que acontecem no Brasil são... Importadas. Importadas, exatamente. Coisas que deram certo lá fora e as pessoas vêm aplicar. Interessante. Tanto as pessoas que aprenderam quanto as próprias empresas. Então, pra gente entender ali a Magalu, a Via Varejo, americanas lá em 2017, a gente viu o que a Shopify, o que a Alibaba estão fazendo. Lá fora e isso ajuda a gente a ter bastante entendimento do que tá acontecendo aqui também. Então, não é só... Esse é o negócio que eu até... Desculpa, Antônio, é um negócio que eu vou falar com... Volto e me troca ideia lá com o pessoal no banco. Assim, estatísticas muito antigas. A gente fez alguma vez, eu li isso e depois eu rodei, mas grosso modo, 80% do movimento que acontece aqui no Brasil, no mercado aqui no Brasil, são grandes temas globais. Replica pra cá, né? Assim, vocês compartilham muito. Você tem alguma estatística nessa linha? Alguma coisa que você olhou? Não tem nenhuma estatística assim, informal, mas a gente acredita bastante que a gente tem... E é uma coisa que eu acho que a gente se diferencia muito, que a gente tem as teses, a gente estuda muito o micro, mas a gente entende que o micro tá inserido dentro de um macro que não dá pra você lutar contra. Então, você às vezes passa por uma crise em que o juro sobe, não adianta você ter uma empresa que é um bond proxy, que na melhor das hipóteses ela não vai andar, né? Sim. Então, você tem que entender e tem que entender e extrair por que as coisas se movimentaram, né? E não só ficar muito refém da tese micro, porque às vezes a tese micro demora anos, né? Tanto na ida quanto na volta, né? Às vezes uma tese micro ficou ruim, mas ela demora muito tempo pro mercado reconhecer porque ela ainda sofre um macro muito positivo, né? E vice-versa. Então, você tem que entender os momentos até pra você botar pesos, né? E entender quando que a ação, a empresa vai mudar a percepção e vai falar, bom, beleza, eu acho que tenho essa opinião. Por que o mercado vai achar o contrário depois, né? Acho que a gente ainda vai falar bastante de teses aqui, até porque a multi é conhecida como ter teses bastante singulares ou às vezes fora do consenso, com grande convicção e vocês realmente depositam risco, vamos dizer assim, nas teses de vocês. A gente vai querer ouvir alguma delas. Antes ainda, Aranha, só pra falar um pouco da indústria de equity, de ações de bolsa no Brasil, eu tava olhando lá na multi.com.br, cara, assim, e me chamou a atenção porque de fato é bastante expressivo o desempenho do long short da multi. Assim, me chamou a atenção. Aliás, o site, o link vai aparecer aqui na tela, multi.com.br, e o desempenho vis-à-vis benchmark do long short de vocês é muito interessante. Aliás, fico parabéns não só pra você, mas por toda a equipe. E a pergunta que vem aqui agora é, porque isso já foi tema de discussão aqui no clube algumas vezes, se não me engano, Bruno Lima me corrige, episódio 4 da Aline, o episódio 9 do Salomão, eles comentaram uma certa dificuldade que tem do grande público entender o que é um short, ou reagir a um short com a mesma naturalidade que reagir a um long, ou seja, vender é tão comum quanto comprar. Se você gosta de uma tese ou gosta daquele risco, você compra, se você não gosta, acha que tá muito caro, você vende. Isso ainda não é muito conhecido por grande público. A pergunta que eu te faço é, vocês percebem isso também na captação, ou no entendimento, ou na venda do fundo long short, vocês percebem um pouco essa reticência de... Com certeza, então existe poucos fundos na indústria, eu acho que existe um viés de sobrevivência muito grande, então o Cássio faz long short desde 2006, 2005, e sempre foi muito bem, sempre teve históricos super comprovados. E assim como o long, né, o que a gente fala que você tem que entender, né, o macro, o micro, você tem uma série de complexidades e não só, ah, isso está barato, isso está caro, a gente fala que isso é só o começo do processo, o short é a mesma coisa com uma complexidade maior, né, porque, é, pra você... A execução não é tão trivial do que o... Ela é menos trivial, mas é, você tem que entender de como as coisas funcionam, né, pra poder empacotar isso de uma forma em que a gente usa o mercado de equities, né, pra extrair um alfa, né, e não um beta. Então, principalmente, eu acho que agora, em momentos em que a bolsa chacoalhou muito e pra baixo, né, o fundo teve um desempenho super positivo. É, o long short chegou 10% positivo em 2021. É, por aí. E aí, a gente vê que, né, assim, é uma estratégia em que parte, né, assim, a gente carrega uma carteira comprada e uma carteira vendida, super pulverizada, né, com uma concentração muito baixa dentro do portfólio e que a gente consegue, né, carregar isso por um período longo de tempo dando um adicional à renda fixa, né, com um risco muito bem calculado. Então, quando a gente olha em prazos, assim, né, de 3, 5 anos, o fundo tá com um sharp excelente e a gente agora, aumentou muito, né, a nossa equipe, né, a quantidade de empresas que a gente tá olhando. Então, a gente tem muita capacidade de colocar risco, né, vis-à-vis do nosso tamanho do fundo que, como a gente internacionalizou, ganhamos musculatura, a gente tá com um patrimônio até pequeno pra essa estratégia, né. A gente tá bastante animado porque o mercado com volatilidade alta é um mercado que a gente brinca lá, o barco passa e a gente tem que saber dar muita oportunidade, né. E nisso, a gente tá lá com, acho que com 150 ativos na carteira. Interessante. Nessa ordem de grandeza. Você falou um pouco dessa questão da tua própria, do aumento da equipe, né, de como a empresa evoluiu. Como empresa mesmo, a gente tava conversando um pouco, e vocês falam que hoje, né, o escopo de vocês, o bolso de vocês olhar lá pra fora, né, olhar pra ações internacionais, hoje ele é bem maior do que era no passado, né. Pegando especificamente esse ponto, se entrar muito assim, podemos entrar mais nos temas se você quiser, mas assim, hoje, por exemplo, quando você olha os dois mercados, né, lá fora aqui, lá fora hoje tem mais oportunidade, né, de short, na tua opinião, por exemplo? Lá é mais fácil por causa da liquidez, né. Então, aqui, quando você vai fazer um short com um tamanho razoável, existem algumas limitações de liquidez, de disponibilidade de aluguel. Lá fora é um mercado que acho que tem mais facilidade. Tem muito mais ativo, então, principalmente quando você vai pra algumas teses mais genéricas, você consegue muito mais ativos. Então, né, a gente pode até pegar o gancho, mas se a gente quer comprar petróleo no Brasil, tem, agora tem algumas, mas assim, a Petrobras é o veículo, né. Só que a Petrobras, ela não tem, é, o, às vezes o petróleo tem um problema pra ela, né, quando ela sobe. Pois é. Então, aqui você fica um pouco restrito, né, na quantidade de ativos pra capturar alguma tese que a gente estuda e fala, olha, isso aqui tem uma direção que a gente quer. Exposição. Exposição e você não tem como. E lá fora, aí, você tem, né. Um ponto. Eu queria fazer um gancho pra gente já começar a entrar em mercado mesmo e entender a cabeça de vocês, a estratégia de vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, principalmente por esse ano desafiador de 2022. A gente tá na virada de janeiro pra fevereiro, assim. Janeiro teve uma forte surpresa positiva na Bolsa Local, né, no nosso mercado aqui, pela quantidade de fluxo estrangeiro que entrou nesse começo de 2022 e que puxou muito, comandou muito a alta da Bolsa Brasileira, que, aliás, pelo menos a última vez que eu olhei, tava sendo a segunda melhor Bolsa do mundo. Estamos pegando uma amostra de um mês. De um mês, é. Mas fica aqui o headline, fica aqui a capa de jornal positiva, né, pra Bolsa Brasileira. Tava com uma alta de 12%, tô pegando como proxy o EWZ, o ETF da Bolsa Brasileira. Só perdendo pro Chile, um pouco acima disso. Mas tá sendo um começo de ano bastante positivo. Isso num mercado onde as bolsas americanas estão caindo. S&P corrige aí cerca de 5%, 6%. Nasdaq caindo por volta de 10%. Então, o que não é normal, né, recente, assim, nos últimos anos, meses... Nos últimos 10 anos. Você pegar e você ver a Bolsa Brasileira subindo quase 15% e a Bolsa com os Estados Unidos caindo. Então, como é que você tá olhando isso, assim, até só pra colocar como parâmetro. O ano de 2021 inteiro, você teve um fluxo pra Bolsa de 75 bilhões de reais. Já descontando IPO, já descontando... Do estrangeiro. Do estrangeiro. Do fluxo estrangeiro pra Bolsa de 75 bi de reais ao longo do ano de 2021. Só o mês de janeiro de 2022 já teve 30. Ou seja, quase metade de um ano inteiro num único mês, assim. O que que tá acontecendo na sua visão, na estratégia de vocês? Isso é o início de uma tendência? Isso é um ajuste pontual que o Brasil ficou muito pra trás? E aí a gente já dá o pontapé do que vocês estão olhando pro ano? O que que foi o catalisador? Então, acho que existe um marco, acho que muito relevante, que foi a mudança de instância aí do FED, né? Perfeito. Então, acho que tem um... Do Banco Central Norte-Americano. Isso. Então, o Banco Central Norte-Americano, ele... Não sei se foi coincidencial, mas quando o Powell garantiu o emprego dele por mais quatro anos, ele falou, ó, peraí. A inflação não é mais transitória e eu vou subir juros. Então, simplificando, assim, uma questão super complexa, mas ele mudou esse discurso. Os mercados começaram a processar isso que tá acontecendo, né? Então, a inflação tá sete, inflação lá tá um problema e o FED tem que, agora, a inflação não é mais transitória, ele tem que combater e o mercado vai reagir como que isso vai ser, né? E uma derivada de tudo isso, né? Vem daquela história das empresas de valor contra as de crescimento, né? Em que as empresas de valor maduras que geram cash flow cada vez menos preferidas pelos investidores. Por quê? Porque existia um mercado de ampla liquidez em que as empresas cresciam de uma forma muito rápida e o prêmio que se pagava pra essas empresas de crescimento, né? Ficaram estratosféricos. Houve uma correção disso, né? Se é estrutural ou não, a gente vai ver. Agora, a gente acha que é um começo de um, né? E dentro desse, todo esse contexto, veio os mercados emergentes, né? E uma coisa que a gente sempre fala é que é o seguinte, desde os primeiros quantitative easings, né? Passando pelo governo Trump, em que ele repatriou e fez muitas políticas pra... Ele drenou a liquidez do mundo... Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. E agora é o primeiro momento em que a gente tá vendo, em que os investidores vão olhar e falar, não, peraí, agora aqui a gente vai meio que ter um... a gente tá num pico de crescimento, as empresas estão relativamente caras, eu preciso olhar, né? E nisso teve um... uma fração ali, né? Só um desafogo ali pros mercados emergentes. Os mercados emergentes performaram bem. E o Brasil é o... é o... vamos dizer, o... o candidato ali que ficou barato, né? Liquidez. Tem uma liquidez razoável por emergentes, né? Tava com o mínimo de exposição nos livros lá fora. Compara lá, China, a gente tá com um problema, vamos dizer, geopolítico, né? Entre Estados Unidos e Brasil, ficou mais difícil investir na China, o dinheiro americano. A Rússia, nem se fala. A Turquia e a Argentina ficaram quase que não investe. O Brasil e o México ficaram sobrando. O Chile... O Chile é muito pequeno, né? O Chile, então... Exatamente. Então, quem que tem... né? E mesmo assim, um... Entrou 30 bilhões, que foi metade do que entrou num ano inteiro e fez a Bolsa subir. Sete, né? E... E alguns papéis aí subiram... Pra frente. Você acha que isso foi um cartão de visita ou isso já foi o... O grosso do movimento? Acho que é muito difícil saber, mas a gente acha que... A gente entra dentro de um ciclo em que emergentes começam a ganhar mais relevância em relação aos mercados envolvidos na tese do value versus growth, né? Em que um juros mais alto não necessariamente vai fazer com que o dólar se valorize e mande dinheiro. Por quê? Porque a gente acha que é uma sinuca de bico do FED entre subir juros, mas a alta de juros que o FED consegue colocar no mercado, ela talvez não seja suficiente pra aplacar a inflação de sete, né? Então, o juro real ainda é muito negativo e a gente viu, né? Se o dólar começa a desvalorizar um pouquinho, olha o que aconteceu com o câmbio, né? No Brasil, os carros 30 centavos no mês. Mas quando você fala... Só duas perguntas, assim, até pra pegar essa linha. Quando você fala nessa discussão de emergentes, você acha que a China tem algum componente de responsabilidade nesse fluxo dado que a gente é relacionado à China, né? Tem um pouco, porque junto com isso, a China teve uma desaceleração muito grande e ela deu sinais de que ela vai começar a estimular um pouco mais a economia, né? E nisso repercutiu no minério de ferro, que chegou a 60 dólares, agora tá 130, 150. Então, acho que também o Brasil pegou um pouco dessa... Até porque os principais papéis que subiram foram os papéis ligados a commodities, né? E os papéis mais ligados também ao índice, né? B3, bancos e as commodities, né? Petro, vale, siderurgia, celulose. E outro ponto quando você citou, né? Que o Fed pode... É diferente do que o... Tem essa discussão do... Do que ele quer, né? Exatamente. Porque assim, o que ele pode pra... O que você deixou impristo foi pra, de fato, não criar uma restrição maior e fazer o mercado... Exatamente. Se ele puxa muito, ele joga o país numa recessão. E se ele não puxa, ele cria um problema político muito grande, porque a inflação virou um tema, né? Muito relevante. E quando você olha, né? Existe, vamos dizer, duas correntes, né? Que... Genéricas, assim, da economia que... Fala que a inflação é oferta e demanda e agora que o supply chain acaba, né? A tecnologia vai ganhar produtividade na economia e a inflação vai cair. E tem as outras pessoas que olham e falam, olha, mas... A inflação é uma questão monetária. E na questão monetária se imprimiu dinheiro demais. Não tem como esterilizar esse dinheiro. Esse dinheiro tá indo, né? E os indicadores de inflação são arcaicos, né? Se eles não medem efetivamente qual que é a minha inflação, a sua inflação... A cesta do consumidor. Cada um tem uma cesta, né? E então fica esse debate e no final do dia é isso. A inflação foi muito grande. A inflação empobreceu muito. Portanto, nós brasileiros, a gente tem PHD nisso e até o nosso sistema bancário tem toda uma herança positiva desse histórico inflacionário. E a gente vive numa geração que nunca teve inflação. E a inflação tá corroendo o poder de compra americano. Que não é usual ali, pelo menos não nos últimos 40 anos. Exatamente. A gente não viu numa geração esse problema acontecer. A gente viu nos livros de história. E nos livros de história isso conta que isso não foi legal. Não, a gente que de fato já tá começando a fazer preço na política americana, né? A própria aprovação do Joe Biden. Você tem uma eleição no meio do ano ali de congresso. Então isso tá entrando na conta também, né? E geralmente, né? O político, ele tem um problema pra agora. E a inflação não se combate, né? É, tem a defasagem. Tem uma defasagem grande, né? A política monetária tem um seu lag. E se criou toda uma linha, né? De economistas que defendiam, né? A impressão de dinheiro, o fiscal super estimulado. Essa conta um dia vai ser paga, né? Se fosse tão fácil, era só todo mundo, governo gastar e pronto, né? E a gente sabe que não é assim. É que tem uma discussão também desse teu ponto, né? Do aumento da dívida americana. Então quando o cara agora aumenta 0,25, 0,50, o que for... Tem um impacto muito maior do que era quando subia... Exatamente. Um, dois pontos. E aí... Vou fazer um resumo da sua visão, Aranha, aqui pra compilar e já mandar uma... Pegar aqui a sua primeira tese de investimento. Sua exposição agora nessa situação vai de Brasil e Estados Unidos, dá pra perceber pelo menos o seu panorama internacional. Você acha que, assim, os riscos... Os Estados Unidos está e vai apertar juros, sim. A gente está no início de um processo ali de aperto de condições monetárias nos Estados Unidos. Mas que, contanto que a economia americana não entre em recessão ou flerte com uma desaceleração muito grande, esse aperto monetário lá não necessariamente vai se traduzir num dólar muito mais forte, ou até num dólar forte, e o ambiente continua estruturalmente positivo pra commodities. Dentro de commodities, você tem alguma preferência? Sua tese se respalda aí dentro de alguma classe de commodities ou não? Então, aí dentro disso, o que a gente vê é que existe uma chance muito grande de uma desaceleração econômica no mundo. Então, quando a gente olha pras commodities, a gente vê quem que é o micro de cada uma. E aí que a gente viu que, na tese de petróleo, a gente vê que tem um problema muito estrutural na parte de oferta. Então, quando a gente olha o CAPEX, que a indústria vem fazendo pra fazer a manutenção da produção de petróleo... Não é nem pra expandir, a manutenção. É a manutenção. Esse valor caiu muito. E ele ficou politicamente difícil, né? Pra um CEO de uma grande petroleira, em anunciar um grande campo, um grande investimento em prospecção, porque agora a tese é você mudar essa matriz energética. Perfeito. Então, a gente pouco a pouco foi investindo cada vez menos, só que a demanda, ela continua, porque não é só a eletrificação, não vai fazer cócegas no curto prazo na demanda. Então, quando a gente olha a perspectiva de demanda, a demanda fica estável. E a gente até fez alguns estudos mais olhando... Pô, o que aconteceu que se vende já 75% de carro elétrico na Noruega, mas a Noruega não caiu a demanda por petróleo. Caraca. Então, por quê? Porque se existe uma frota que está rodando a diesel, existe avião, existe energia... É, é na margem. Só que até converter em média... É, 75% é na margem. Você pega o estoque, ainda é 1% da frota. Então, é muito improvável, a não ser por uma grande desaceleração econômica, como aconteceu no Covid, que aconteça uma queda no consumo de petróleo global. Só que está tendo um problema de supply, em que a oferta não consegue acompanhar o campo de petróleo. Ele vai se... Cada ano que passa, ele produz menos petróleo, porque vai caindo a pressão dos postos. É toda uma questão... Os postos envelhecem, você tem o investimento de manutenção, então fica mais caro você explorar. E, curiosamente, a empresa que mais cresce em produção no mundo é a própria Petrobras. Isso que eu ia falar. Qual é o seu cavalo para você traduzir essa tese de petróleo caro, mais caro por mais tempo? A gente tem a Petrobras, nos veículos que a gente pode investir lá fora, a gente tem alguma coisa lá fora, mas no fundo, o Longo, a gente tem a Petrobras e também a 3R, que é uma empresa júnior de petróleo, que está indo muito bem. E que a gente vê, assim, a simetria entre uma desaceleração econômica não pode causar um impacto muito menor no preço do petróleo do que o minério de ferro, a celulose, ou outra commodity. Interessante. Que pode ser impactada com uma desaceleração econômica mais forte, ou seja, mais do que o mercado está colocando no preço. A gente não é economista, mas a gente gosta muito de olhar a direção das coisas, para colocar no preço do equity. Falar, olha, isso acontece... Faz uma sensibilidade. O que acontece com o petróleo que cai muito? O que acontece com a Petrobras? E a Petrobras está incrivelmente barata. Por seus... Na nossa própria condição aqui de Brasil, de político, né? Mas ela foi tão bem que ela está superando todas as, vamos dizer, qualquer métrica de valuation. Ela está mais barata agora, com um balanço forte, devendo uma vez e pouco EBITDA, do que quando ela estava cinco vezes quebrada lá em 2015. Então, ela está aguentando muito desaforo. Uma provocação, cara. Até também para ouvir a visão de vocês para esse ano eleitoral. Petrobras, mesmo no ano de eleição, ter essa estatal, que é muito visada por próximos, prováveis, possíveis, potenciais governos de voltar a sofrer mais intervenção ou não. Mesmo no ano de eleição, você gosta desse cavalo da Petrobras para ser o seu cavalo para esse seu cenário de petróleo? Sim, porque justamente por isso, né? Pelo ponto de partida que você tem. Então, basicamente, uma conta simples, você vai receber 25% de dividendo esse ano, sobre o preço do papel hoje. Então, você ganha muito para carregar. O carrego é muito positivo. Que é o que, no passado, a empresa estava quebrada, você precisava de uma mudança para justificar uma simetria positiva. Hoje, não. Hoje, você não mexe que você está recebendo. E a quantidade de dividendo que o governo recebe também é um estímulo. Então, tanto é que o governo hoje não pensa em mexer na Petrobras. Ele pensa em algum subterfúgio. Fiscal, tributário, mas não na Petrobras. Fiscal, justamente para pegar o dividendo da Petrobras e usar. Obviamente, que vai ter vol, vai cair, vai dar oportunidade. Até a gente brinca e fala, olha, mercado difícil, mercado difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele dá as oportunidades. Interessante. Quando o mercado é fácil e está tudo caro, é muito difícil. Porque você fica lá, pô, eu estou pagando caro, mas eu estou pagando mais caro que você. Ah, mas isso vai ser melhor. É tudo na margem ali. Agora não. Agora você vê, assim, o Brasil foi dizimado. Tanto pela questão técnica, que o resgate da indústria, a alta de juros foi muito forte. O resgate da indústria foi muito forte e concentrou isso em vários papéis. Então, apareceu muita oportunidade na Bolsa. Petrobras é uma oportunidade. Alguma outra que você enxerga de algum outro setor? Um grande tema, assim, né? Ou tese. A gente tem, vamos lá, dois temas que a gente gosta muito do setor elétrico e saneamento. Está bem esquecido, né? Utilities. Está bem esquecido. É o que a gente fala, assim, é o defensivo, mas que esqueceram que eles repassam a inflação. Então, a inflação correu solta e os papéis caíram. Então, as empresas com taxas de retorno super altas, dividendos gordos e que tem muita coisa barata que todo mundo, né? Quando você conversa com a Constituição, pô, mas isso está muito barato e não sobe. Não sobe porque não tem demanda final e está meio esquecido. E é um negócio pouco sexy, né? É um negócio que vai carregando. Mas à medida que o tempo passa, isso fica cada vez mais barato. As empresas vão... Até o Constantino citou aqui, né? Quatorial dez vezes, retornando dez vezes. Mas é só... Aquela clássica palavra que o Cunha gosta muito, né? Provocação. Até o Vlad citou aqui que ele tem medo de uma intervenção, de uma questão regulatória, especificamente. Sempre tem, né? Só que... É, mas assim, pelo esse timing de provável troca de governo ou não, mas mantém o governo, mas talvez com uma outra agenda, mais intervencionista. Sempre tem isso, né? Agora, como é que você... Como é que a gente olha? É que se tiver isso, já está praticamente no preço. Interessante. É a simetria da coisa. É perto da vida a dois, sei lá. É. A Petro vai ser terrível se for um governo intervencionista. Agora, o dividendo você tem, né? Você tem um flora ali, nem que você, pô... Pra eles tirarem a capacidade da Petro de pagar um dividendão gordo, demora. Não é assim, né? O mercado pode reprecificar, mas existe. É diferente quando você compra um papel com uma simetria, que é um papel excelente, é uma puta empresa que cresce pra caramba, ela decepciona num trimestre porque não cresceu 40%, cresceu 30%. Aí você refaz toda a conta, cai o múltiplo, cai a expectativa de lucro, o papel cai 50%, assim, numa semana, né? Então, os papéis que têm, né, uma geração de caixa muito forte mesmo, né, você pode ter uma percepção pior e pode cair num dia ou outro, mas você tem o cacho dividendo pra te, vamos dizer, defender, né? Um pouco de colchão, né? De colchão, né? A matemática, ela é cruel, né? Então, não à toa, o gringo veio e tomou 30 bi de bolsa de Brasil, né? Exatamente. Sem amor, você baixou no pé à toa. Exatamente. Alguns nomes, assim, que você gosta aí da deselétrica, saneamento? Olha, a gente gosta muito, né, de Neoenergia, de Sabesp, de Alopar, de Light, de... Então, tá bem pulverizado. Tá bem pulverizado, exatamente. Interessante. CPFL e... Eu achei que você olhou pra mim que vai pedir código, né? Não, a tua sorte é que ele falou tanta empresa aqui que não... Se for código de cada uma aqui, aí eu te quebro, aí eu te quebro. Não que eu não saiba, só pra registrar. Então, esse é um tema, assim, vamos dizer, mais genérico em que a gente entende que o juros aqui subiu muito na frente, então, a gente tá muito mais próximo do fim do ciclo de juros do que do começo. Em relação ao mundo, você diz assim. Em relação ao mundo e em relação a nós mesmos, né? Então, se criou um prêmio muito grande, eu acho, de risco fiscal barra eleitoral, né? Até porque o nosso fiscal, né, todo mundo critica, mas dentro do mundo, ele até é o fiscal bom, raros governos que reduziu gasto em relação ao PIB. Apesar de todos os pesares aí das críticas, o fiscal aqui, ele não foi tão ruim quanto acho que os preços justificam, né? O economista-chefe do BTG, o Mansueto, que até já fez aqui, fez o último programa de 2021 do clube, na tradução dele, a foto não tá tão ruim assim, mas um filme... O filme, ele preocupa porque você não sabe o que vai ser para o próximo... Exato. Qual vai ser a direção disso. O pessoal tá com mais medo do filme que pode vir à frente do que a própria foto hoje que não tá tão ruim. Não tá tão ruim. Então, essa componente de incerteza, ela cria um prêmio na curva que fica muito alto, né? E... E nisso, o Brasil viveu sempre assim, né? Com prêmio, com juros muito altos, com carrego. Agora, pô, só voltando que a gente falou um pouco desses temas e só recapitulando uma coisa. Quando você fala dessa coisa da questão do petróleo, que muita gente até veio aqui e citou, mas a gente... Você foi o primeiro cara que bateu numa tese e usou a palavra estrutural, né? Tinha muita discussão ainda de o quanto é tático, né? A questão do horizonte e o quanto é estrutural. Você chegou e falou, não, cara, tem uma tese aqui estrutural. Isso sendo verdade, né? O futuro vai dizer, mas isso sendo verdade de fato, consequentemente, a tua visão, inclusive, para juros lá fora. Toda essa discussão de crescimento para valor, ela também tem outra dinâmica. Exato, porque assim, se existe esse problema que falta petróleo, falta produção de petróleo para... a inflação está aí, né? E acelera. E é uma das componentes que não só, né? Você descarta as componentes voláteis, que é o Food and Energy, mas energia vai em tudo. Então, você tem energia mais cara, vai subir o preço do alimento, vai subir o preço do serviço, vai subir o preço de tudo. Ou seja, ação de tech, você não vai nem encostar. Não é isso, né? É que a tech... Isso que é bom do Caragnon, acho que... Se fez pico, se não fez, mas o ponto é, o quanto que eu estou pagando por essa tech, né? Então, tem techs e techs, né? Existe aquele mundo, lá nos Estados Unidos, que a gente está mais, com o viés mais negativo, que é os non-profitable techs. Por quê? As empresas que foram fundeadas com o dinheiro barato, para crescer, né? E daqui a muito tempo, começarem a gerar caixa, muitas delas podem não sobreviver à próxima rodada de investimento, né? E já algumas techs, como o Facebook, que está com super descontada, gerando super caixa, Microsoft, a Apple, essas empresas, elas... Super caixa líquidos, nenhum problema de balanço, gerando muito caixa, né? O problema ali vai ser, se você tiver um juros mais alto, você pode ter um... Você vai pagar por esse cash flow menos múltiplos. Então, sempre tradou a 20, 25 vezes, agora está 30, 35. Se ela cai de 35 para 20... É uma pancadinha. É uma pancada, né? E o crescimento, a gente está vendo que os mercados estão ficando maduros, né? Justo. O crescimento marginal deveria começar a acelerar um pouquinho. Marginal deveria... E aí tem... Aí a gente desce para o micro, né? Então, na Apple, que a gente vê um risco porque 30% da... Grosso modo ali da receita dela vem da China. Tá bom. E se tiver um problema entre China e Estados Unidos, nem que seja... Ruído. Uma restrição mais de comércio e tal começa a... Ser mais danoso, né? Afetar para o crescimento de uma Apple, né? Ou de uma Tesla, que também tem uma exposição grande para a China. É... Não, Aranha. A gente estava falando de teses que você gosta. Eu vou te testar agora. Se tem alguma tese que você via, que tem, né? Algum consenso, etc. E que vocês não concordam tanto. Ou, reformulando a pergunta, algum setor que vocês procuram evitar ou porque vocês não enxergam tanto fundamento assim ou por causa de fator preço. Mas, bom, teses que gostam aí. Petróleo, né? Um cavalo aí, Petrobras. A outra foi realmente o cenário das elétricas e saneamento. Aí você compartilhou com a gente aqui uma cesta que você acha interessante de várias empresas aqui do setor. Alguma tese que você não gosta? Ou que você falava... Ah, a gente... Que você buscaria evitar assim no curto prazo. É, com empresas de alto crescimento. Mas aqui no Brasil, assim, também ter esses casos, assim, é mais... É, tem... Vamos dizer, aqui tem toda uma particularidade das fintechs aqui, né? Que eu acho que cresceram muito em detrimento, vamos dizer, dos bancões. Só que a gente vê dois problemas aqui. Que, primeiro, existe um gap regulatório em que quando você coloca um crescimento alto nas fintechs, quando ela fica grande, tem que fechar esse gap regulatório, né? Vai ser muito difícil uma fintech ficar madura e gerar caixa e o BC falar, olha, aqui, ó... Isso é um banco, Basileia, balanço. Não é só mais número de clientes, número de... Quanto que você cresce ao ano, qual que é a tua carteira, né? E todo esse caminho, né? Quando você está num ambiente, pô, o juro está baixo, é relativamente fácil de você... Fluir, né? Pegar um dinheiro, colocar, crescer base, né? Mas não necessariamente transformar isso em receita e lucro, né? Então, essa transformação, a gente vê que tem muita dificuldade, até, né? próximo à própria nossa história, né? E aí a gente vê isso que os valuations às vezes não comportam, né? Ao passo que quando a gente olha os bancos tradicionais, né? O que a gente brinca lá que é o banco-banco, banco com balanço, carteira de crédito, margem, né? Lucro. Lucro. Retorno do seu patrimônio. Retorno do seu patrimônio. O seu patrimônio. Ficaram incrivelmente baratos. Existe aí uma questão micro que eu acho que cada história, cada banco, cada management responde de uma forma diferente. Uns com, acho que, com mais senso de urgência, outros com menos. E eu acho que isso no longo prazo vai fazer total diferença, né? Mas a gente acha que é muito mais crível os bancos, os bancos ganharem essa competição no longo prazo e você está pagando muito mais barato por eles do que vamos dizer, as fintechs que incorporam um crescimento muito grande. Isso não quer dizer que e é o que a gente fala, mesmo se uma fintech der certo e virar um banco, muito provavelmente o retorno sobre o acionista vai ser pífio. Porque você já pagou na frente toda essa história nesse múltiplo muito, muito grande. E aquele momento? Aquele já? Chegou? É, está ali, está pitando ali, está pitando. Está pitando. Qual o momento, Bruno? Vamos começar do lado bonito da história. Deixa o drama mais para o final. Vive o drama. Aranha, não, a gente gosta. Tanta coisa que... A gente pergunta, a gente traz os dois lados. Tem lote de drama, né? Geralmente, esse momento aqui, ele é mais usualmente visto, pô, em palestras. É o momento que... O momento bom de se mostrar. É o momento, né? Aquele gráfico bonito. Aquele case que muito provavelmente está aí nas apresentações do compounded growth, aquele crescimento que você pegou, que você levou aquela empresa desde o início e que foi realmente ganhando, expandindo e trouxe muito retorno para vocês, assim. O momento deu bom, cara. Deu bom. Qual foi a empresa, o case que vocês conseguiram pegar na veia? Olha, da história, a gente já fez essa conta, o que deu mais alfa para o fundo disparado foi Petro. É mesmo, cara? Pelo tamanho ajustado, assim? É. Caramba, cara. Porque a gente pegou elas nos piores momentos, assim. Foi logo no início, lá do fundo. A gente já chegou a fazer a apresentação e as pessoas falam, pô, não fala que você tem Petro, porque queima. Caraca. O comercial não deixa falar, pula, 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 pula. Não, nem o comercial, o cliente. É mesmo, né? É, o cliente fala, eu sei, pô, vocês têm uma visão diferente, mas não fala que vocês têm porque isso queima. Pô, mas a gente faz a conta aqui e tal. Interessante, cara. Então, a gente conseguiu pegar as grandes viradas da Petro, né? Eu acho que outra que foi bem emblemática foi a Rumo, que a gente comprou ali no meio de capital, né? Aqueles dois reais lá. Ticker de Rumo, Bruno Lima. Mudou ao longo do tempo. É a ALL. Chegou a ser a ALL3, atualmente é Rail, R-A-I-L-3. Então, foi uma história, assim, que até a gente, olhando, né, em retrospectiva, a gente vendeu cedo. É que foi uma história de registração também, foi um negócio... Sim, não, mas é que a gente é aí que está, né? A gente pegou ali no pior momento. Aí, na hora que a Cozã, né, botou a mão no ativo. Aí, na hora que ficou ali caro, a gente achou que estava caro, né? E o mercado pagou muito na frente, né? E é uma belíssima história, né? Uma geração de valor incrível. Uma batistória. E a gente tem muita dificuldade quando o ativo começa a ficar muito, né, assim, com muito prêmio por mérito do próprio papel, a gente olha para a bolsa e fala, pô, esse ativo está mais barato. E a gente fica, né, sempre tentado a falar, pô, eu quero ter a melhor carteira possível. E isso não necessariamente é uma... Às vezes, né, a gente comprou e saiu quatro vezes de Magalu. Se tivesse carregado lá Magalu, não precisava fazer mais nada, né? Até quatro meses atrás, mas, por outro lado, a gente não sofreu, né? Sim. Tanto quanto... Mas a tese de e-commerce também foi uma tese... Vencedora? Vencedora, porque a gente pegou lá desde 2017, né? Bacana. E esse, né, pegando o gancho, acho que você vai falar aí do... O outro lado, né? Você soltou a palavra sofrimento. A gente também tem esse momento. Compartilha aqui com a gente, cara. Momento deu ruim. Momento deu ruim. Você não gosta nem de lembrar que machucou, assim... Não, a gente não só lembra, como... O aprendizado que você tirou disso. A gente tirou o aprendizado, mas a gente continua, porque a gente continua acionista de Americanas. Hum... Mas foi um... Tiga, Bruno Lima. Mudou, né? Mas atualmente é a Mer 3. A Americanas... A Mer 3. Teve uma junção de N fatores, né? O fator que... O setor, né, perdeu muito o prêmio pela desaceleração e a competição, né? De que todo mundo virou um marketplace. E o... A resturação que o management colocou sobre ela foi muito mal executada, né? Então, ele propôs uma coisa, o mercado não gostou, ele voltou atrás, né? No final, a coisa foi... A empresa está muito melhor hoje do que estava no passado, só que a empresa da ação caiu 60%, né? E nesse meio tempo, a gente tinha uma posição em que... É... A gente foi muito pela questão relativa, né? De... É... Achar que aqueles ativos... É... E aquele posicionamento, ele era... Muito bom em relação à concorrência, então... A gente achava um ativo tão bom quanto a Magalu e ela valia um terço da Magalu. É... Vale um décimo do mercado livre, apesar do mercado livre ser uma... A gente não entende isso, né? O entendimento que a gente estuda é o que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China. A gente vê que o e-commerce ainda é uma tese super pouco penetrada e que tem ainda, né? Um crescimento. Então, quando a gente olhava aquele crescimento, falava, não, pô, estamos pagando quase nada para os crescimentos, mas... Agora a gente não paga nada mesmo, né? E ninguém acha que vai crescer mais, né? É... É... E... Você acha que o aprendizado foi esse, assim? Pesar de mais o relativo? Pesar de mais o relativo. Então, o nosso inconformismo de ver um ativo... Interessante. É... Que a gente achava pela qualidade do ativo ser melhor do que outro que estava muito mais caro. É... Só que quando há esse de rating do setor, é... Cai primeiro o pior ativo, né? Não cai o melhor ativo. O melhor ativo, ele cai menos. Mas é importante colocar... É o pior na percepção do mercado. Na percepção do mercado, porque... Apanhei muito na parte do real estate lá atrás também nessa linha. Apanhei muito nisso também. Então, assim, o second best sofre muito mais. Não importa se você acha mais barato, menos barato. Isso é um aprendizado. Bacana. E... A gente conseguiu até no caso das... Das fintechs, a gente conseguiu fazer isso bem, né? Entender o momento e... É uma posição que a gente gosta muito do Banco Pan. É... A gente conseguiu entender que as fintechs iam começar a ter... Perder prêmio. E a gente saiu do Banco Pan com prêmio também e a gente recompra agora. Interessante. Com mais... É... É... Pragmatismo da gestão, né? Exatamente. Que é... O lado de você olhar e falar, não, tem muito prêmio aqui e eu vou sair, né? Então... Perfeito. Aranha, para encerrar, na verdade, a gente vai te chamar para aqui, para a nossa brincadeira do clube. Para participar do quadro de medalhas do clube, você escolhe uma ação na Bolsa Brasileira para o desempenho dos próximos três meses. O ranking está apertadíssimo, Bruno. Outro dia eu estava olhando cada gestor que já passou aqui, os 15 gestores agora com o Aranha, que já passaram aqui, deixaram a postinha deles de curto prazo aqui na mesa e está interessante. no próximo programa, talvez, a gente mostre aqui, mas fica... É, a gente coloca aqui na nossa superprodução como é que está, como é que está a evolução. Eu estou enrolando aqui para você pensar na sua escolha do quadro de medalhas do clube. Antes disso, que a gente é muito cobrado aqui, dicas de série. Série? No clube, um ambiente mais extrovertido, mais relax. A gente pode inovar também, hein? O cara corre, um podcast que ele escutou lá fora, achou interessante. Pode ser dicas de série, um podcast. Não, mas série assim, nada a ver com o mercado. Nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver. Se você achar legal, cara. A gente está muito acostumado aos gestores comentarem de livros e pesquisas. Aqui o pessoal, cara, me passa uma série que eu quero ver. Mas, cara, já teve de tudo aqui, não tem nada a ver com o mercado. Série que você gosta de ver. Não, eu tenho uma que eu acho muito legal que eu acho que é emblemático até, assim, que é a série da Fórmula 1 do Netflix. Qual é? Aquela que é... E a famosa... Track to Survive. Olha aí, cara. Essa aí está nova, hein? Essa vai na quarta temporada agora, mas o legal dela é o seguinte, ela reaviveu a Fórmula 1. Eu nem assistia, tinha perdido completamente o interesse. Eu tenho 40 anos, então eu vivi ali quando eu era criança, o Senna, e, pô, era de lei domingão, você vê o Senna, e, pô, o cara é bom pra caralho, a gente, né? E o negócio que foi muito marcante na minha vida, pô, a morte do cara foi, né, assim, uma coisa que impactou todo mundo, assim, né? Foi uma coisa, assim... Que quem não viveu isso, assim, não acredita no que a gente fala, né? Que teve feriado, que as pessoas pararam. Foi uma coisa muito, assim, marcante, né? E a série está bem feita em remontar, revisitar isso tudo. Não, não é isso. Aí, nunca mais, pô, perdeu o interesse, o Barrichello, o Massa, esquece, né? Assim, e aí os caras, né, os americanos, né, eles pegaram o negócio e fizeram um acompanhamento dos bastidores do negócio, que é muito mais profundo do que, pô, aqueles 60 lá no domingo, o cara ganhou, perdeu. Que é a ponta do SBR. E as pessoas, o negócio, a série, pô, bem feita pra caramba, né? E aí, pô, esse ano a gente acompanhou, assim, eu e o meu filho, meu filho tem 10 anos, assim, a gente acompanha tudo, né, da Fórmula 1 agora. Bacana. E é incrível como, assim, a série, né, pegou e a gente viu isso no, né, saiu matéria sobre isso e tal, como a Netflix conseguiu contar uma história e reacender todo um esporte, né, assim, e foi, pô, um baita campeonato, assim, acabei que eu dei sorte de conseguir ir no grande prêmio, né, nesse ano, foi legal pra caramba, foi... Reacendeu aí a paixão pela corrida, né? 30 anos, né? Então, Drive to Survive no Netflix. E essa, pô, essa, assim, mesmo quem não gosta, pô, assiste que é... Não, já vou, já vou começar hoje. Cara, bacana. Maneiro, bem maneiro. Não, pior que eu tenho visto mesmo, o pessoal vem aqui e fala, eu sou meio desligado, assim, de série, vejo, mas, cara, o pessoal vem aqui e fala, às vezes fala tão bem que eu volto e fico... E, pô, a do Vlad eu assisti, cara, aquela Untold, do Fischer contra Federer. Já viu essa? É que tem mais de tênis também, não, não gosto não. Ah, mas o Fischer é o primo pobre do tênis. Não, não, de tênis, do Fischer. Ah, do... Untold, Federer contra Fischer. muito maneiro. E assim, é um episódio, então não tem aquela coisa, você não precisa começar com comprometimento de ter que ficar vendo as temporadas. É um episódio. É interessante, cara. Muito interessante. Quadro de medalhas, Aranha. Pensou aí, escolheu qual vai ser a sua postinha aqui pra brincadeira do clube. Próximos três meses. Pros próximos três meses, essa janela tira o curto... Tem que ser um negócio assim... Pancadaria, pancadaria. É corrida curta, você tá acostumado com maratona, que é tiro. Não, é tiro. Tiro. É um negócio fora do consenso, né? Aí que é bom. Fora do consenso, vamos embora. O consenso é melhor ainda. É. Pelo menos pra quando eu falo assim, é uma das posições grandes do fundo, BRF. Pelo que eu ia perguntar o Tic na BRF, já... BRF é BRF. Só veio com o S lá no final, mas... BRF, cara. BRF. Essa é fora do consenso. Essa é fora do consenso. Quer passar um... Um minuto? Um minuto? Basicamente, é uma empresa... Enfim, quando a gente olha assim, ativo irreplicável, os melhores ativos de produção de proteína do mundo, extremamente barato, sofrendo com uma empresa que ficou sem dono, agora ela vai ter um controlador razoavelmente definido, que a gente vê que tem um ciclo pra frente muito mais interessante. Uma empresa que subiu de receita de 30 bi para 50 bi sem ter crescido um real o EBITDA, justamente por todas as pressões de custo e tal, que a gente tá cansado de ver. Ah, é o milho, ah, é não sei o quê. Mas existe um problema que o mundo necessita de comida e ela é uma das... Muito bem posicionada no mundo, né? Não só em Brasil. Uma maior produtora de frango do mundo e agora, com essa oferta, se for bem sucedida, resolve um grande problema de equação que eu acho que deixava ela muito fora do radar dos investidores. Então, agora, com o controlador definido, talvez com alguma expectativa que ele possa melhorar a gestão com o balanço já equacionado, com a dívida equacionada, a gente vê que existe aí uma possibilidade muito grande de ela começar a ser percebida pelos investidores. Feito. Então, ticker, Bruno Lima. BRFS3. Perfeito. É com BRF, então, que a Aranha entra para participar do quadro de medalhas do clube. Aranha, cara, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Só reforçar, o link está na tela para conhecermelhoramulti.com.br e também lembrar que os fundos da MULT estão abertos no BTG Pactual Digital. Fica o convite para conhecer melhor a equipe, as lâminas do fundo, principalmente do Longshot, cara. Parabéns a todos pelo desempenho. E vamos com tudo para 2022. Aranha, muito obrigado. Sucesso lá na MULT, que é uma base para a equipe. Eu que agradeço aí a participação, prazeira. A gente gosta muito aí de todos vocês aí e espero voltar aqui outras vezes. Bruno Lima, esse foi o 15º episódio do clube. Sensacional. Diria incomensurável, cara. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Um abraço. Pessoal, até a próxima.